PASTA 21 Tairion — Está certo de que é preciso ir tão cedo? — perguntou-lhe o Sr. Comandante. — Mais que certo, Lorde Mormont — respondeu Tairion. — Meu irmão Jaime deve querer saber o que me aconteceu. Pode pensar que me convenceu a vestir negro? — Bem, gostaria de fazê-lo. Mormont pegou uma pinça de caranguejo e rachou-a com a mão. Apesar de velho, o Sr. Comandante ainda possuía a força de um urso. — É um homem astuto, Tairion. Homens assim fazem falta na muralha. Tairion sorriu. — Então percorrerei os sete reinos em busca de anões e os enviarei para Calor de Mormont. Enquanto os outros riam, ele sugou a carne de uma perna de caranguejo e apanhou outra. Os caranguejos tinham chegado de Atalaia Leste naquela manhã, acondicionados num barril de neve, e eram suculentos. Sor Alicer Thorne foi o único homem da mesa que sequer esboçou um sorriso. — O Lannister zomba de nós. — Só do senhor, Sor Alicer — disse Tairion. Daquela vez o riso que percorreu a mesa tinha um tom nervoso e incerto. Os olhos negros de Thorne fixaram-se em Tairion com repugnância. — Tenho uma língua ousada para alguém que é menos da metade de um homem. Talvez devêssemos visitar o pátio juntos, o senhor e eu. — Por quê? Perguntou Tairion. — Os caranguejos estão aqui. O comentário arrancou mais gargalhadas. Sor Alicer levantou-se com a boca transformada numa linha apertada. — Venha fazer seus gracejos com o aço na mão. — Tairion olhou com intenção para a mão direita. — Ora, mas eu tenho aço na mão, Sor Alicer. Embora pareça ser um garfo para caranguejos, fazemos um duelo. Saltou para cima da cadeira e pôs-se a espetar o peito de Thorne com um minúsculo garfo. Um rugido de gargalhadas encheu a sala. Bocados de caranguejo voaram da boca do senhor comandante quando começou a arfar e engasgar-se. Até seu corvo se juntou, grasnando sonoramente de seu poleiro por cima da janela. — Duelo! 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 Sor Alicer Thorne saiu da sala tão rigidamente que parecia ter um punhal espetado no traseiro. Mormont ainda arquejava tentando recuperar o fôlego. Tairion deu-lhe uma palmada nas costas. — Os despojos vão para o vencedor! — gritou. — Reivindico a porção de caranguejos de Thorne! Por fim, o senhor comandante venceu o engasgo. — É um homem maldoso para provocar Sor Alicer assim? — censurou. Tairion sentou-se e bebeu um trago de vinho. — Se um homem pinta um alvo no peito, deve esperar que mais cedo ou mais tarde alguém lhe envie uma seta. — Já vi mortos com mais humor que Sor Alicer! — Não é verdade! — objetou o senhor intendente, Bowen Marsh, um homem redondo e vermelho como uma romã. — Devia ouvir os nomes engraçados que dá aos rapazes que treinam. Tairion ouvir alguns desses nomes engraçados. — Aposto que os rapazes também têm alguns nomes para ele — respondeu. — Arranquem o giro dos olhos, meus bons senhores. Sor Alicer devia estar limpando o esterco das cavaladiças, não treinando seus jovens guerreiros. — A patrulha não tem falta de moços de estrebaria — resmungou Lorde Mormont. — Parece ser tudo o que nos mandam nos dias que correm. Moços de estrebaria, gatunos e violadores. — Sor Alicer é um cavaleiro ungido, um dos poucos a vestir o negro desde que sou comandante. Lutou bravamente em Porto Real. — Do lado errado — comentou secamente Sor Jeremy Hicker. — Eu sei, pois estava lá nas ameias ao seu lado. Tewin Lannister nos deu uma excelente escolha. Vestir o negro ou ver nossas cabeças espetadas em espigões antes do fim do dia. Não pretendo ofender, Tairion. — Não me ofende, Sor Jeremy. Meu pai gosta muito de cabeças espetadas em espigões, especialmente as de pessoas que o aborreceram de algum modo. E um rosto tão nobre como o seu... Bem, sem dúvida que vos imaginou a decorar a muralha da cidade por cima do portão do rei. Penso que teria ficado impressionante lá em cima. — Obrigado — respondeu Sor Jeremy com um sorriso sardônico. — Senhor comandante Mormont limpou a garganta. — Por vezes temo que Sor Alicer tenha visto a verdade em você, Tairion. Realmente zomba de nós e de nosso nobre objetivo aqui. Tairion encolheu os ombros. — Todos precisamos ser alvo de zombaria de vez em quando, Sr. Mormont, para evitar que comecemos a nos levar muito a sério. Mais vinho, por favor — estendeu a taça. — Enquanto Ricker a enchia, Bowen Marche disse. — Tenho uma grande sede para um homem pequeno. — Ah, eu penso que o Sr. Tairion é um homem bastante grande — disse Mestre Aimon, da ponta mais distante da mesa. Falou em voz baixa, mas todos os grandes oficiais da patrulha da noite se calaram para ouvir melhor o que o ancião tinha a dizer. — Penso que há um gigante que surgiu entre nós aqui no fim do mundo — Tairion respondeu com delicadeza. — Já me chamaram de muitas coisas, Sr., mas gigante raramente foi uma delas. — Apesar disso — disse Mestre Aimon, enquanto seus olhos enevoados, brancos como leite, se deslocavam para o rosto de Tairion — penso que é verdade. — Por uma vez na vida, Tairion Lannister deu por si cem palavras. Só conseguiu inclinar a cabeça polidamente e dizer. — É bastante amável, Mestre Aimon. O cego sorriu. Era um homenzinho minúsculo, enrugado e sem cabelo, encolhido sob o peso de cem anos, de tal modo que seu colar de mestre, com elos de muitos metais, pendia solto em torno da garganta. — Já me chamaram de muitas coisas, Sr., — disse. — Mas amável. Raramente foi uma delas. Daquela vez foi o próprio Tairion a liderar as gargalhadas. Muito mais tarde, depois de acabar o assunto sério, que era comer, e de os outros se terem retirado, Mormont ofereceu a Tairion uma cadeira junto à lareira e uma taça de uma bebida aquecida tão forte que lhe trouxe lágrimas aos olhos. — A estrada do rei pode ser perigosa aqui, tão à norte — disse-lhe o Sr. Comandante, enquanto bebiam. — Tenho jique, Morhek — respondeu Tairion. — Ioren volta para o sul. — Ioren é apenas um homem. A patrulha os escoltará até Winterfell — anunciou Mormont, num tom que não admitia discussão. — Três homens deverão ser suficientes. — Se insiste, senhor — disse Tairion — pode enviar o jovem Snow. Ele ficará feliz por ter a chance de rever os irmãos. Mormont fez um olhar severo por cima da espessa barba cinzenta. — Snow? — Ah, o bastardo Stark. — Penso que não. Os jovens precisam esquecer da vida que deixaram para trás. Os irmãos, as mães e tudo isso. Uma visita à casa só irá agitar sentimentos que é melhor deixar em paz. Eu sei destas coisas. Meus próprios parentes de sangue. Minha irmã Marge governa agora a Ilha dos Ursos desde a desonra de meu filho. Tenho sobrinhos que nunca vi. Bebeu um trago. Além disso, John Snow não passa de um rapaz. O senhor terá três espadas fortes para mantê-lo a salvo. — Sua preocupação toca-me, senhor Mormont. A forte bebida estava deixando Tairion alegre, mas não tão bêbado que não compreendesse que o velho urso queria qualquer coisa dele. — Espero que possa pagar sua bondade. — E pode — disse Mormont sem cerimônia. — Sua irmã senta-se ao lado do rei. Seu irmão é um grande cavaleiro e seu pai, o senhor mais poderoso dos sete reinos. — Fale-lhes em nosso nome. Diga-lhes das nossas necessidades. O senhor as viu com seus próprios olhos. A patrulha da noite está morrendo. Nossa força é agora de menos de mil homens. Seiscentos aqui, duzentos na torre sombria, ainda menos em Atayala Leste. E só um escasso terço desses homens está pronto para o combate. — A muralha tem um comprimento de cem léguas. Pense nisso. Se um ataque vier, tenho três homens para defender cada légua de muralha. — Treze e um terço — disse Tairion com um bocejo. Mormont pareceu quase não ouvi-lo. O velho aquecia as mãos no fogo. — Enviei Benjen Stark em busca do filho de Eon Royce, perdido em sua primeira patrulha. O rapaz Royce estava verde como a relva de verão, mas insistiu na honra de seu próprio comando, dizendo que lhe era devido enquanto cavaleiro. Não desejei ofender o senhor seu pai e cedi. Enviei-o com dois homens que considerava dos melhores que temos na patrulha. — Mas... — Fui tolo. — Tolo, concordou o corvo. Tairion ergueu o olhar. O pássaro o olhou com aqueles olhos negros, pequenos e brilhantes, agitando as asas. — Tolo! — gritou de novo. Sem dúvida, o velho Mormont levaria a mal se resganasse a criatura. Uma pena. O senhor comandante não pareceu reparar na irritante ave. — Garred era quase tão velho como eu, e tinha mais anos de muralha — prosseguiu. — Mas parece que abjurou e fugiu. Nunca teria acreditado. Com ele, não. Mas Lord Eddard me enviou sua cabeça de Winterfell. De Royce não há notícias. Um desertor e dois homens perdidos, e agora também bem-estar que está desaparecido. Soltou um profundo suspiro. — Quem hei de enviar em busca dele? — Dentro de dois anos farei setenta. Estou demasiado velho e cansado para o fardo que carrego. Mas se o carregar, quem o assumirá? — Alicer Thorne? — Bowen Marsh? Teria de ser tão cego como o mestre Aemon para não ver o que eles são. A patrulha da noite transformou-se num exército de rapazes rabugentos e velhos cansados. Além dos homens que partilharam nossa mesa esta noite, tenho talvez vinte que sabem ler. E ainda menos capazes de pensar, planejar ou liderar. Antes a patrulha passava os verões construindo, e cada senhor comandante erguia a muralha mais alta do que a encontrara. — Agora, tudo o que podemos fazer é ficar vivos. Tyrian percebeu que o outro estava sendo mortalmente sincero. Sentiu-se vagamente embaraçado pelo velho. Lorde Mormont passara boa parte da vida na muralha e precisava acreditar que aqueles anos teriam algum significado. — Prometo que o rei ouvirá falar de suas necessidades — disse Tyrian gravemente. — E também falarei ao meu pai e ao meu irmão Jaime. E falaria. Tyrian Lannister era um homem de palavra. Deixou o resto por dizer. Que o rei Robert o ignoraria. Que Lorde Tywin perguntaria se ele tinha perdido o juízo e que Jaime se limitaria a rir. — É jovem, Tyrian — disse Mormont. — Quantos invernos já viu? Encolheu os ombros. — Oito, nove, não me lembro. — E todos eles curtos. — É como disse, senhor. Tyrian nascera no auge do inverno. Um inverno terrível e cruel que os mestres diziam que durara três anos, mas suas mais antigas memórias eram de primavera. — Quando eu era rapaz, dizia-se que um longo verão significava sempre que um longo inverno se seguiria. Este verão durou nove anos, Tyrian, e um décimo chegará em breve. Pense nisso. — Quando eu era rapaz — respondeu Tyrian. — Minha ama de leite me disse que um dia, se os homens fossem bons, os deuses dariam ao mundo um verão sem fim. Talvez tenhamos sido melhores do que pensávamos. E talvez tenha chegado, enfim, o grande verão. Sorriu. O senhor comandante não pareceu divertido. — Não é tolo o bastante para acreditar nisso, senhor. Os dias já estão ficando mais curtos. — Não pode haver dúvida. Aemon recebeu cartas da cidadela, com descobertas que estão de acordo com as dele próprio. O fim do verão olha-nos nos olhos. Mormont estendeu um braço e agarrou com força a mão de Tyrian. — Tem de fazê-los compreender. — Digo-lhe, senhor, a escuridão está chegando. Há coisas selvagens nos bosques. Lobos gigantes, mamutes e ursos da neve do tamanho de auroques. E vi formas mais escuras nos meus sonhos. — Nos seus sonhos, repetiu Tyrian, pensando na urgência que tinha de outra bebida forte. Mormont estava completamente surdo à voz do anão. Os pescadores da região de Atalaia Leste vislumbraram caminhantes brancos na costa. Daquela vez, Tyrian não conseguiu segurar a língua. — Os pescadores de Lannisporto vislumbram sereias com frequência. — Denis Malister escreve que o povo da montanha está se deslocando para o sul, passando pela torre sombria em maior número que em qualquer época. — Estão fugindo, senhor. — Mas fugindo de quê? Lord Mormont dirigiu-se à janela e olhou perdido para a noite. — Estes meus ossos são velhos, Lannister, mas nunca sentiram um arrepio como este. — Conte ao rei o que eu digo. — Rogo-lhe, o inverno está para chegar. E quando a longa noite cair, só a patrulha da noite se erguerá entre o reino e a escuridão que vem do norte. Que os deuses nos protejam a todos, se não estivermos preparados. — Que os deuses protejam a mim, se não dormir um pouco esta noite. — Ioren está decidido a partir ao raiar do dia. Tyrian pôs-se em pé, sonolento do vinho e farto de destinos lúgubres. — Agradeço-lhe por todas as cortesias que me concedeu, senhor Mormont. — Diga-lhes, Tyrian. Diga-lhes e os faça acreditar. Este é todo o agradecimento de que preciso. Assobiou e o corvo foi empoleirar-se em seu ombro. Mormont sorriu e deu à ave algum milho que tirou do bolso, e foi assim que Tyrian o deixou. Estava um frio de rachar lá fora. Bem enrolado nas espessas peles, Tyrian Lannister calçou as luvas e acenou com a cabeça para os pobres desgraçados que montavam guarda à porta da torre do comandante. Atravessou o pátio na direção de seus aposentos, na torre do rei, caminhando o mais vivamente que suas pernas permitiam. Aglomerados de neve rangiam debaixo dos seus pés quando as botas quebravam uma crosta noturna, e a respiração condensava-se à sua frente como um estandarte. Enfiou as mãos embaixo dos braços e caminhou mais depressa, rezando para que Morrek se tivesse lembrado de aquecer sua cama com tijolos quentes retirados da lareira. Por trás da torre do rei, a muralha cintilava à luz da lua, imensa e misteriosa. Tairion parou por um momento para olhá-la. As pernas doíam-lhe do frio e da pressa. De repente, foi assaltado por uma estranha loucura, um desejo de olhar mais uma vez para lá do fim do mundo. Seria sua última oportunidade, pensou. No dia seguinte, iria-se dirigir para o sul e não era capaz de imaginar um motivo para alguma vez querer regressar àquela gelada desolação. A torre do rei estava à sua frente, com sua promessa de calor e de uma cama suave, mas Tairion deu por si, caminhando para lá dela, na direção da vasta paliçada de cor clara da muralha. Uma escada de madeira subia à face sul, ancorada em enormes vigas rudimente talhadas, que penetravam profundamente no gelo. Zigzagueava para um lado e para o outro, escalando a muralha tão torta como um relâmpago. Os irmãos negros tinham lhe assegurado que era muito mais forte do que parecia, mas as pernas de Tairion estavam com câimbras demais para que sequer pensassem em subi-la. Em vez disso, dirigiu-se à gaiola de ferro junto ao poço, pulou para dentro dela e puxou com força a corda do sino, três sacudidelas rápidas. Teve de esperar o que pareceu ser uma eternidade ali, atrás das grades e com a muralha nas costas. Tempo suficiente para começar a interrogar-se sobre o motivo que o levava a fazer aquilo. Estava quase decidido a esquecer aquele súbito capricho e ir para a cama, quando a gaiola deu um solavanco e começou a subir. Subiu lentamente, a princípio com paradas e arranques, mas depois mais suavemente. O chão desapareceu por baixo de seus pés, a gaiola oscilou e Tairion enrolou as mãos nas grades de ferro. Conseguia sentir o frio do metal mesmo através das luvas. Percebeu com aprovação que Morrec tinha um fogo a arder no seu quarto, mas a torre do senhor comandante estava às escuras. Parecia que o velho urso tinha mais juízo do que ele. E então viu-se acima das torres ainda subindo lentamente. Castelo negro jazia abaixo de si, delineado ao luar. Dali via-se bem como era um lugar rígido e vazio, com suas torres sem janelas, muros em ruínas, pátios entupidos de pedra partida. Mais longe conseguia ver as luzes da Vila da Tolpeira, um pequeno povoado a meia légua para a sul ao longo da estrada do rei. E aqui e ali a cintilação brilhante do luar, na água onde córregos gelados, desciam dos cumes das montanhas e cortavam as planícies. O resto do mundo era um vazio desolado de colinas varridas pelo vento e campos pedregosos manchados de neve. — Sete infernos! É o anão! Disse por fim uma voz grossa atrás dele, e a jaula parou com um salto súbito e ali ficou, oscilando lentamente de um lado para o outro, com as cordas rangendo. — Tragam-no, raios! Ouviu um grunhido e um sonoro gemido de madeira quando a gaiola deslizou de lado e a muralha apareceu por baixo de seus pés. Tyron esperou que a oscilação parasse antes de abrir a porta da gaiola e saltar para o gelo. Uma pesada figura vestida de negro apoiava-se no guincho, enquanto uma segunda segurava a gaiola com uma mão enluvada. Seus rostos estavam cobertos por lenços de lã que deixavam ver apenas os olhos e estavam inchados com as camadas de lã e couro que traziam, negro sobre negro. — E o que o senhor há de querer a esta hora da noite? Perguntou o homem do guincho. — Um último olhar! — Olhe o que quiser! — Disse o outro. — Tenha apenas cuidado para não cair, homenzinho. O velho urso exigiria a nossa pele. Uma pequena cabana de madeira erguia-se sob a grande grua. Tyron viu o pálido brilho de um braseiro e sentiu uma breve lufada de calor quando os homens do guincho abriram a porta e voltaram para dentro. E então ficou só. Estava um frio medonho ali em cima e o vento o puxava pela roupa como um mamante insistente. O topo da muralha era mais largo que a maior parte da estrada do rei. E Tyron não tinha medo de cair, embora seus pés escorregassem mais do que gostaria. Os irmãos espalhavam pedra esmagada pelas passagens, mas o peso de incontáveis passos derretia a muralha nesses locais, e o gelo parecia crescer em torno do cascalho, engolindo-o, até que o caminho ficava de novo liso e era tempo de esmagar mais pedra. Mesmo assim, não era nada com que Tyron não conseguisse lidar. Olhou para leste e oeste, para a muralha que se estendia à sua frente, uma vasta estrada branca sem princípio nem fim e um abismo escuro de ambos os lados. O oeste decidiu, por nenhum motivo em especial, e começou a andar nessa direção, seguindo o caminho mais próximo da beira norte, onde o cascalho parecia mais recente. As bochechas nuas estavam coradas de frio e as pernas queixavam-se mais alto a cada passo, mas Tyron as ignorou. O vento rodopiava em seu redor, a brita rangia sob as botas, enquanto à frente a fita branca seguia os contornos das colinas, erguendo-se cada vez mais alta, até se perder para lá do horizonte ocidental. Passou por uma maciça catapulta, alta como uma muralha de cidade, com a base profundamente afundada na muralha. O braço lançador tinha sido removido para passar por reparos e depois fora esquecido. jazia ali como um brinquedo partido, meio embutido no gelo. Do lado de lá da catapulta, uma voz abafada soltou um grito. — Quem vem lá? Alto! Tyron parou. — Se fizer alto por muito tempo, congelo, John! Disse, enquanto uma irsuta silhueta clara deslizava em silêncio na sua direção e farejava suas peles. — Olá, fantasma! John Snow se aproximou. Parecia maior e mais pesado dentro de suas camadas de peles e couro e com o capuz do manto sobre o rosto. — Lannister! Disse, soltando o lenço para descobrir a boca. — Este é o último lugar em que esperaria vê-lo? Carregava uma pesada lança com ponta de ferro, maior que ele, e da cintura pendia uma espada numa bainha de couro. Atravessado no peito, trazia um cintilante corno de guerra, negro, com faixas de prata. — Este é o último lugar onde esperaria ser visto, admitiu Tyron. — Fui tomado por um capricho. Se tocar no fantasma, ele arranca minha mão? — Comigo aqui não, John assegurou. Tyron coçou o lobo branco atrás das orelhas. Os olhos vermelhos observaram-lo, impassíveis. O animal já lhe chegava ao peito. Mais um ano, e Tyron tinha a sensação sombria de que teria de olhar para cima se quisesse ver sua cabeça. — O que faz aqui esta noite? — Perguntou. — Além de congelar seus órgãos viris. — Aliou-me a guarda noturna, John respondeu. — Outra vez. Só Oraliser tratou gentilmente de arranjar as coisas, de modo que o comandante da guarda ganhasse um especial interesse por mim. Parece pensar que, se me mantiverem acordado metade da noite, acabarei dormindo durante o exercício da manhã. Até agora o tenho desapontado. Tyron mostrou os dentes. — E o fantasma já aprendeu a fazer malabarismos? — Não — disse John, sorrindo. — Mas hoje de manhã, Grimm conseguiu aguentar Halder, e Pippe já não deixa cair a espada tantas vezes como deixava. — Pippe? — Seu verdadeiro nome é Pippar, o rapaz pequeno com grandes orelhas. Ele me viu trabalhando com Granny e me pediu ajuda. Thorne nunca sequer lhe tinha mostrado a maneira certa de segurar uma espada. — Virou-se para olhar o norte. — Tenho uma milha de muralha para guardar. Caminha comigo? — Se caminhar devagar — disse Tyron. — O comandante da guarda disse que devo caminhar para impedir o sangue de congelar, mas nunca me disse nada sobre a velocidade. Puseram-se a caminho com o fantasma caminhando ao lado de John como uma sombra branca. — Parto de manhã — disse Tyron. — Eu sei — John suava estranhamente triste. — Pretendo parar em Winterfell, a caminho do sul. Se houver alguma mensagem que deseje que eu entregue, diga a Rob que vou comandar a patrulha da noite e mantê-lo a salvo. E, portanto, ele bem pode aprender a tricotar com as moças e dar a espada a Micken para que a derreta para ferraduras. — Seu irmão é maior que eu — disse Tyron com uma gargalhada. — Declino a entrega de qualquer mensagem que possa me matar. — Rickon perguntará quando volto para casa. Tente lhe explicar onde estou, se for possível. Diga-lhe que pode ficar com todas as minhas coisas enquanto eu estiver fora. Ele gostará disso. Tyron pensou que as pessoas pareciam estar lhe pedindo muitas coisas naquele dia. — Sabe que pode pôr tudo isso numa carta, não sabe? — Rickon ainda não sabe ler. Bran parou subitamente. — Não sei que mensagem enviar a Bran. Ajude-o, Tyron. — Que ajuda eu poderia lhe dar? Não sou nenhum mestre para lhe atenuar as dores. Não possuo feitiços para lhe devolver as pernas. — Ajudou-me quando precisei — disse John Snow. — Não te dei nada — Tyron respondeu. — Palavras. — Nesse caso, dê também a Bran as suas palavras. — Você está pedindo a um coxo que ensine um aleijado a dançar — Tyron retrucou. — Por mais sincera que seja a lição, é provável que o resultado seja grotesco. Mas sei o que é amar um irmão, Lord Snow. Darei a Bran qualquer pequena ajuda que esteja ao meu alcance. — Obrigado, meu senhor de Lannister. John tirou a luva e ofereceu a mão nua. — Amigo — Tyron deu por si, estranhamente comovido. — A maior parte de meus parentes são bastardos — disse com um sorriso cansado. — Mas você é o primeiro que tive como amigo. — Descalçou uma luva com os dentes e agarrou a mão de Snow, carne contra carne. A mão do rapaz era firme e forte. Depois de voltar a calçar a luva, John Snow virou-se abruptamente e caminhou até o baixo e gelado para peito norte. Para lá dele, a muralha caía bruscamente. Havia apenas escuridão e regiões selvagens. Tyron o seguiu e, lado a lado, ergueram-se no limite do mundo. A patrulha da noite não permitia que a floresta se aproximasse mais de uma milha da face norte da muralha. Os matagais de pau-ferro, árvores sentinelas e carvalhos, que em outros tempos cresceram ali, havia séculos, tinham sido abatidos para criar uma vasta extensão de terreno aberto, através do qual nenhum inimigo poderia esperar passar sem ser visto. Tyron ouvira dizer que, em outros locais da muralha, entre as três fortalezas, a floresta viera se aproximando ao longo das décadas, e havia locais onde sentinelas cinzas verdeadas e represeiros esbranquiçados tinham criado raízes à sombra da própria muralha. Mas Castelo Negro tinha um prodigioso apetite por lenha, e ali a floresta ainda era mantida afastada pelos machados dos irmãos negros. Mas nunca estava longe. Dali Tyron podia vê-la, as árvores escuras que se erguiam para lá da extensão de terreno aberto, como uma segunda muralha construída em paralelo com a primeira, uma muralha da noite. Poucos machados tinham alguma vez sido brandidos naquela floresta negra, onde até o luar não conseguia penetrar o antigo emaranhado de raízes, espinhos e ramos. Lá onde as árvores cresciam enormes e os patrulheiros diziam que pareciam meditar e que não conheciam os homens. Pouco surpreendia que a patrulha da noite lhe chamasse à floresta assombrada. Ali, em pé, olhando para toda aquela escuridão sem um fogo a arder, onde quer que fosse, com o vento soprando e o frio, que era como uma lança nas entranhas, Tyrian Lannister sentiu que quase podia acreditar na conversa sobre os outros, os inimigos da noite. Suas brincadeiras sobre gramequins e snarques já não lhe pareciam assim tão engraçadas. — Meu tio está ali — disse John Snow em voz baixa, inclinando a lança enquanto mantinha os olhos fixos na escuridão. — Na primeira noite em que me mandaram aqui para cima, pensei que tio Benjen voltaria, eu seria o primeiro a vê-lo e sopraria o corno. Mas ele não veio. Nem nessa noite, nem em nenhuma das outras. — Dele tempo — disse Tyrian. Longe para norte, um lobo começou a uivar. Outra voz juntou-se ao chamado, e depois uma terceira. Fantasma inclinou a cabeça e escutou. — Se ele não regressar — prometeu John Snow — Fantasma e eu vamos à sua procura — pousou a mão na cabeça do lobo gigante. — Acredito — disse Tyrian. Mas o que pensou foi. — E quem irá à sua procura? — Estremeceu. PASTA 22 ARIA Seu pai tinha estado outra vez lutando com o conselho. Aria podia ver isto em seu rosto quando chegou à mesa, de novo atrasado, como acontecia tantas vezes. O primeiro prato, uma espessa sopa suave feita com abóbora, já fora levado quando Ned Stark entrou a passos largos do pequeno salão. Chamavam-no assim para distingui-lo do grande salão, onde o rei podia dar um banquete para mil pessoas, mas era uma sala comprida, com um teto alto e abobadado, e lugar para duzentos convivas às mesas. — Senhor — disse Jory, quando Stark entrou. Pôs-se de pé, e o resto da guarda ergueu-se com ele. Todos os homens usavam mantos novos, de pesada lã cinzenta com uma borda de cetim branco. Uma mão feita de prata batida se agarrava às dobras de lã dos mantos e marcava quem os usava como membro da guarda pessoal da mão. Eram só cinquenta, e a maior parte dos bancos encontrava-se vazia. — Sente-se — disse Eddard Stark. — Vejo que começaram sem mim. Agrada-me ver que ainda há alguns homens de bom senso nesta cidade. Fez sinal para a refeição prosseguir. Os criados começaram a trazer bandejas de costeletas assadas em crosta de alho e ervas. — Dizem no pátio que vamos ter um torneio, senhor — disse Jory, quando voltou a se sentar. — Dizem que virão cavaleiros de todo o reino para a justa e para um banquete em honra da vossa nomeação como mão do rei. A Arya percebeu que seu pai não estava muito feliz com aquilo. — Também dizem que isto é a última coisa no mundo que eu desejaria — o pai falou, e os olhos de Sansa se esbugalharam. — Um torneio — suspirou. — Estava sentada entre Septan Mordani e Jane Poole, o mais longe de Arya que podia, sem receber uma reprimenda do pai. — Vão nos deixar ir, pai? — Conhece os meus sentimentos, Sansa. Parece que devo organizar os jogos de Robert e fingir estar honrado com eles. Isso não quer dizer que deva submeter minhas filhas a esta loucura. — Ah, por favor — Sansa pediu. — Eu quero ver. Septan Mordani interveio. — A princesa Mircele estará lá, senhor, e é mais nova que a senhora Sansa. Num grande evento como este, espera-se a presença de todas as senhoras da corte, e como o torneio é em vossa honra, parecerá estranho se vossa família não comparecer. O pai fez uma expressão sentida. — Ah, suponho que sim. — Muito bem. Arranjarei um lugar para você, Sansa. Ele olhou para Arya. — Para as duas. — Não me interessa o estúpido torneio deles — disse Arya. Sabia que príncipe Joffrey estaria lá e ela o odiava. Sansa ergueu a cabeça. — Será um evento magnífico. Não a quererão lá. — Ah, um relâmpago de ira surgiu no rosto do pai. — Basta, Sansa. Diga mais uma coisa dessas e mudo de ideia. Estou cansado de morte desta guerra sem fim que vocês duas travam. São irmãs. Espero que se comportem como tal. É entendido? Sansa mordeu o lábio e anuiu. Arya baixou o rosto para o prato e fitou-o, carrancuda. Sentia lágrimas a arder-lhe nos olhos. Esfregou-as, zangada, determinada a não chorar. O único som que se ouvia era o ruído das facas e dos garfos. — Por favor, desculpem-me — anunciou o pai à mesa. — Descobri que esta noite tenho pouco apetite. E saiu do salão. Depois de ir e partir, Sansa trocou segredos com Jane e Poole. Ao fundo da mesa, Jory riu de uma piada e Hulen começou a falar de cavalos. — Seu cavalo de guerra, preste atenção. Pode não ser o melhor para a justa. — Não é a mesma coisa? — Ah, não. Não é de todo a mesma coisa. Os homens tinham ouvido tudo aquilo antes. Desmond, Jax e o filho de Hulen, Harwin, gritaram-lhe em uníssono que se calasse. Repórter pediu mais vinho. — Ninguém falou com Arya. Ela não se importou. Gostava das coisas assim. Teria feito suas refeições sozinha no quarto, se lhe fosse permitido. E por vezes permitiam, quando o pai tinha de jantar com o rei, com algum senhor ou com os enviados deste ou daquele lugar. No resto do tempo, comiam no seu solar só ele, ela e Sansa. Era então que Arya mais sentia saudades dos irmãos. Queria provocar Bran, brincar com o bebê Rickon e fazer com que Robby lhe sorrisse. Queria que Jon despenteasse seu cabelo, chamasse-a de irmãzinha e acabasse as frases junto com ela. Mas estavam todos longe. Não tinha ninguém a não ser Sansa. E Sansa nem sequer lhe falava, a não ser que o pai a obrigasse. Em Winterfell, quase metade das refeições era feita no Salão Grande. O pai costumava dizer que um senhor devia comer com seus homens, se esperava conservá-los. Arya um dia o ouviu dizer a Robby, — Conheça os homens que o seguem e deixe que eles o conheçam. Não peça aos seus homens para morrer por um estranho. Em Winterfell, tivera sempre um lugar extra à sua mesa, e todos os dias um homem diferente era convidado a juntar-se a eles. Uma noite se ria Vaionpul, e a conversa versaria sobre cobres, reservas de pão e criados. Na próxima seria Micken, e o pai o ouviria discorrer sobre armaduras e espadas, quão quente devia estar uma forja e qual a melhor maneira de temperar o aço. Outro dia seria Hulen, com sua infinita conversa de cavalos, ou o septão Shail, da biblioteca, ou Jory, ou Sor Rodrik, ou até a velha ama com suas histórias. Não havia nada que Arya mais gostasse do que se sentar à mesa do pai e ouvi-los falar. Também gostava de ouvir os homens que se sentavam nos bancos. Cavaleiros livres, duros como couro. Cavaleiros cortesãos. Jovens e ousados escudeiros. Velhos e grisalhos homens de armas. Costumava atirar-lhes bolas de neve e ajudá-los a roubar tortas da cozinha. As mulheres desses homens ofereciam-lhe bolinhos de aveia e trigo, e ela inventava nomes para os seus bebês e brincava com seus filhos de monstros e donzelas, ou busca do tesouro, ou vem ao meu castelo. Gordo Tom costumava chamá-la de Arya debaixo dos pés, porque dizia que era aí que ela estava sempre. Gostava muito mais desse nome do que de Arya cara de cavalo. Mas isso era Winterfell. Há um mundo de distância. E agora tudo mudara. Aquela era a primeira vez que tinham comido uma refeição com os homens desde a chegada a Porto Real. E Arya detestou. Agora detestava o som de suas vozes, o modo como riam, as histórias que contavam. Tinham sido seus amigos, tinha se sentido segura junto deles, mas agora sabia que isso era uma mentira. Tinham deixado a rainha matar Lady, e isso já fora suficientemente horrível, mas depois o cão de caça encontrara Miká. Jane Poole dissera à Arya que o tinha cortado em tantos pedaços, que o devolveram ao carniceiro dentro de um saco, e a princípio o pobre homem pensara tratar-se de um porco morto. E ninguém levantar uma voz ou puxar uma espada ou qualquer coisa, nem Harwin, que falava sempre tão ousadamente, nem Alin, que ia ser um cavaleiro, ou Jory, que era capitão da guarda, nem mesmo seu pai. — Ele era meu amigo — sussurrou Arya para o prato, tão baixo que ninguém a ouviu. Suas costeletas estavam ali, intocadas, esfriando, uma fina película de gordura solidificando por baixo delas no prato. Arya as olhou e se sentiu mal. Afastou a cadeira da mesa. — Perdão, onde pensa que vai, jovem senhora? — perguntou Septã Mordani. — Não tenho fome. Arya sentia dificuldade em lembrar-se da boa educação. — Com a sua licença — recitou rigidamente. — Não a tem — disse Septã. — Quase não tocou na comida. Sente-se e limpe o prato. — Limpe-o você. — Antes que alguém pudesse detê-la, Arya saltou para a porta enquanto os homens riam e Septã Mordani a chamava sonoramente com a voz cada vez mais aguda. Gordo Tom estava em seu posto guardando a porta da torre da mão. Pestanejou ao ver Arya correr em sua direção por entre os gritos da Septã. — Ora, bem pequena, espera — começou a dizer estendendo a mão, mas Arya deslizou entre suas pernas e precipitou-se pelos degraus em espiral da torre acima, com os pés martelando a pedra, enquanto Gordo Tom bufava de irritação atrás dela. Seu quarto era o único lugar de que Arya gostava em todo o Porto Real, e aquilo de que gostava mais nele era a porta, uma maciça prancha de carvalho escuro com reforços negros de ferro. Quando batia aquela porta e deixava cair a pesada tranca, ninguém podia entrar naquele quarto, nem Septã Mordani, nem Gordo Tom, nem Sansa, nem Jory, nem o cão de caça, ninguém, e abatia. Depois de a tranca cair, Arya sentiu-se por fim suficientemente em segurança para chorar. Foi até o assento junto à janela e sentou-se ali, fungando, odiando todos e a si mesma acima de tudo. Era tudo culpa sua, tudo o que acontecera. Era o que Sansa dizia, e Gene também. Gordo Tom estava batendo à porta. — Menina Arya, o que se passa? — gritou. — Está aí? — Não! — gritou Arya. As batidas pararam. Um momento mais tarde ouviu-o partir. Gordo Tom era sempre fácil de enganar. Arya dirigiu-se à arca que tinha aos pés da cama. Ajoelhou-se, abriu o tampo e começou a tirar a roupa lá de dentro com ambas as mãos, agarrando-a mãos cheias, seda, cetim, veludo e lã, e atirando-as ao chão. Arya estava, no fundo da arca, onde a escondera. Arya ergueu-a quase com ternura e tirou a estreita lâmina de sua bainha. Agulha. Pensou de novo em Miká e os olhos se encheram de lágrimas. Culpa sua, culpa sua, culpa sua. Se nunca lhe tivesse pedido para brincar de espadas com ela. Ouviu-se uma batida na porta, mais alta que antes. Arya Stark, abre esta porta imediatamente, está ouvindo? Arya rodopiou com agulha na mão. É melhor não entrar aqui. Preveniu e golpeou o ar ferozmente. A mão ouvirá falar disto. Encolerizou-se a septa mordane. Não me importa. Gritou Arya. Vá embora. Vai se arrepender deste comportamento insolente, senhorita. É uma promessa que lhe faço. Arya escutou a porta até ouvir o som dos passos da septã se afastando. Regressou para junto da janela com agulha na mão e olhou o pátio lá embaixo. Se ao menos fosse capaz de escalar como Bran, pensou. Sairia pela janela e desceria a torre. Fugiria daquele lugar horrível, de Sansa, da septã mordane e do príncipe Joffrey. De todos eles. Roubaria alguma comida da cozinha e levaria agulha, botas boas e um manto quente. Poderia encontrar Niméria nos bosques selvagens abaixo do tridente e regressariam juntas a Winterfell. Ou correriam até Jon, na muralha. Deu por si a desejar que Jon estivesse ali consigo. Então, talvez, não se sentisse tão só. Um suave toque na porta atrás dela, fê-la virar as costas à janela e aos seus sonhos de fuga. — Arya! — soou a voz do pai. — Abre a porta! Temos de conversar! Arya atravessou o quarto e ergueu a tranca. O pai estava só. Parecia mais triste que zangado, fazendo Arya sentir-se ainda pior. — Posso entrar? Arya fez que sim com a cabeça e depois abaixou os olhos, envergonhada. O pai fechou a porta. — De quem é essa espada? — Minha. Arya quase esquecera que tinha agulha na mão. — Dê-me. Relutantemente, Arya entregou a espada, perguntando a si mesma se voltaria algum dia a pegar nela. O pai a fez rodar sob a luz, examinando ambos os lados da lâmina. Testou a ponta com o polegar. — Uma lâmina de espada Sheen? — disse. — No entanto, parece-me que conheço esta marca de fabricante. Isto é trabalho de Micken. Arya não podia mentir para o pai. Abaixou os olhos. Lord Eddard Stark suspirou. — Ah, minha filha de nove anos é armada pela minha própria forja. E eu nada sei sobre o assunto. — Espera-se que a mão do rei governe os sete reinos, mas parece que nem sequer é capaz de governar sua casa. Como foi que se tornou dona de uma espada, Arya? Onde arranjou isto? Arya trincou o lábio e nada disse. Não queria trair João, nem mesmo ao pai. Depois de algum tempo, o pai disse. — Não me parece que realmente importe. Olhou gravemente para a espada que tinha nas mãos. — Isto não é brinquedo para uma criança, e muito menos para uma menina. — O que diria Septã Mordani se soubesse que está brincando com espadas? — Não estava brincando — insistiu Arya. — Odeio Septã Mordani. — Basta — a voz do pai soou seca e dura. — A Septã não faz mais que o seu dever. Embora os deuses bem saibam que você o transformou numa luta para a pobre mulher. Sua mãe e eu a encarregamos da tarefa impossível de transformar você numa dama. — Eu não quero ser uma dama — inflareceu. — Amou-se Arya. — Devia partir este brinquedo no joelho aqui e agora, e por fim a este disparate. — A agulha não se partiria — disse Arya em desafio, mas a voz traiu-lhe as palavras. — Ah, até tem nome — o pai suspirou. — Ah, Arya, tem um ardor dentro de si, criança. Meu pai costumava chamá-lo o sangue do lobo. — Layana tinha um pouco, e meu irmão Brandon, mais que um pouco. Este levou ambos a uma sepultura precoce. Arya ouviu tristeza na voz dele. Não era frequente falar do pai ou do irmão e da irmã que tinham morrido antes de ela nascer. — Layana poderia ter usado uma espada, se o senhor meu pai o tivesse permitido. — Você, por vezes, me faz lembrar dela. — Até se parece com ela. — Layana era linda — disse Arya, surpresa. Todos diziam aquilo. E não era algo que alguma vez se dissesse de Arya. — Pois era — concordou Eddard Stark. — Linda e voluntariosa. E morta antes do tempo. Ergueu a espada, segurou-a entre os dois. — Arya, o que pensa fazer com esta... agulha? Quem planeja espetar nela? Sua irmã? Septa Mordani? Sabe alguma coisa sobre Esgrima? Apenas conseguiu lembrar-se da lição que Jon lhe dera. — Espeta-se com a ponta aguçada — proferiu. O pai respondeu com uma gargalhada. — Esta é a essência da coisa, suponho. Arya queria desesperadamente explicar para que ele compreendesse. — Eu estava tentando aprender, mas... Seus olhos se encheram de lágrimas. — Pedi a Miká para praticar comigo. O desgosto assaltou-a por inteiro. Virou-se tremendo. — Eu lhe pedi — chorou. — Foi culpa minha. Fui eu. De súbito, os braços do pai estavam à sua volta. Abraçou-a gentilmente quando ela se virou e desatou a soluçar contra seu peito. — Não, querida — murmurou. — Chore pelo seu amigo, mas nunca se culpe. Você não matou o filho do carniceiro. Esse assassinato cabe ao cão de caça. A ele e à mulher cruel que serve. — Odeio-os — confidenciou Arya, com o rosto vermelho, fungando. — Ao cão, à rainha, ao rei e ao príncipe Joffrey. Odeio-os todos. Joffrey mentiu. As coisas não se passaram, como ele disse. E também odeio Sansa. Ela se lembrava. Só mentiu para que Joffrey gostasse dela. — Todos mentimos — seu pai disse. — Ou será que pensa mesmo que acreditei que Neméria tinha fugido? Arya corou. — Jory prometeu não contar. — Jory manteve a promessa — confirmou o pai com um sorriso. — Há certas coisas que não preciso que me sejam ditas. Até um cego podia ver que aquele lobo nunca te deixaria de boa vontade. — Tivemos de atirar-lhe pedras — disse ela em tom infeliz. — Eu lhe disse para fugir, para ser livre, que já não a queria. Havia outros lobos com quem brincar. Ouvíamos seu uivo. E Jory disse que os bosques estavam cheios de caça, e ela teria viados para caçar. Mas ela continuava a nos seguir. E por fim tivemos que lhe atirar pedras. — Atingia duas vezes. Ela gemeu e olhou para mim, e eu me senti tão envergonhada. Mas foi a coisa certa a fazer, não foi? A rainha a teria matado. — Foi a coisa certa a fazer — seu pai respondeu. — E mesmo a mentira foi... algo com certa honra. Ned colocou a agulha de lado para abraçar Arya. Depois voltou a pegar a arma e caminhou até ela, onde parou por um momento olhando para além do pátio. Quando se voltou virando, tinha os olhos pensativos. Sentou-se no assento de janela, com a agulha pousada nas coxas. — Arya, sente-se. Tenho de tentar lhe explicar algumas coisas. Ela empoleirou-se ansiosamente na beira da cama. — Você é nova demais para ser sobrecarregada com todos os meus problemas. — Mas também é uma Stark de Winterfell. Conhece o nosso lema. — O inverno está para chegar — sussurrou Arya. — Os tempos duros e cruéis — disse o pai. — Provámos-los no tridente, filha. E quando Bran caiu? — Você nasceu durante o longo verão, querida. E nunca conheceu nada além dele. Mas agora o inverno está realmente chegando. Lembra-se do selo da nossa casa, Arya? — O lobo gigante — ela respondeu, pensando em Niméria. Abraçou os joelhos contra o peito, de repente sentindo medo. — Deixe-me lhe dizer algumas coisas acerca de lobos, filha. Quando as neves caem, os ventos brancos sopram. O lobo solitário morre, mas a Alcateia sobrevive. O verão é o tempo das picuinhas. No inverno devemos proteger uns aos outros, nos manter quentes, partilhar nossas forças. Por isso, se tiver de odiar a Arya, odeie aqueles que realmente nos querem fazer mal. Septa Mordânia é uma boa mulher. E Sansa... Sansa é sua irmã. Vocês podem ser diferentes, como o sol e a lua, mas o mesmo sangue corre pelos seus corações. Você precisa dela, tal como ela precisa de você. E eu preciso de ambas, que os deuses me protejam. Seu pai soava tão cansado que fez Arya sentir-se triste. — Eu não odeio Sansa — disse-lhe. — Não de verdade. Era só meia mentira. Não quero assustá-la, mas também não vou mentir. Viemos para um lugar escuro e perigoso, filha. Isto não é Winterfell. Temos inimigos que nos desejam mal. Não podemos travar uma guerra entre nós. Essa sua obstinação, as fugas, as palavras zangadas, a desobediência... Em casa, eram só os jogos de verão de uma criança. Aqui e agora, com o inverno para chegar em breve, as coisas são diferentes. É tempo de começar a crescer. — Eu cresço — prometeu Arya. Nunca o amara tanto como naquele instante. — Também posso ser forte. Posso ser tão forte como o Robb. Ele lhe estendeu a agulha, entregando-lhe o cabo. — Toma. Ela olhou para a espada com espanto nos olhos. Por um momento teve medo de tocá-la. Medo de que, se estendesse a mão, ela lhe seria de novo arrebatada. Mas então o pai disse. — Vá lá. É, sir. E ela pegou na arma. — Posso ficar com ela? Perguntou. — De verdade? — De verdade. Ele sorriu. — Se a tirasse de você, eu não tenho dúvidas de que em menos de uma quinzena encontraria uma massa escondida debaixo da sua almofada. Tente não apunhalar sua irmã, seja qual for a provocação. — Não apunhá-lo. Prometo. A Arya apertou a agulha com força entre o peito, enquanto o pai se retirava. Na manhã seguinte, ao desjejum, pediu desculpa a Septin Mordani. A Septin a olhou com suspeita, mas o pai acenou com a cabeça. Três dias mais tarde, ao meio-dia, o intendente do pai, Vaion Poole, mandou Arya até o salão pequeno. As mesas tinham sido desmanteladas e os bancos arrumados junto às paredes. O salão parecia vazio, até que uma voz que não lhe era familiar disse. — Está atrasado, rapaz. Um homem franzino com uma cabeça calva e um nariz que mais parecia um grande bico saiu das sombras segurando um par de estreitas espadas de madeira. — Amanhã deve estar aqui ao meio-dia. Seu sotaque tinha a entoação das cidades livres, talvez bravos, ou mir. — Quem é o senhor? Perguntou Arya. — Sou seu mestre de dança. Atirou-lhe uma das armas de madeira. Ela tentou agarrá-la no ar, falhou e a ouviu cair com estrondo no chão. — Amanhã você a agarrará. Agora apanha. Não era apenas um pau, mas uma verdadeira espada de madeira completa, com punho, guarda e botão. Arya a apanhou e a agarrou nervosamente com ambas as mãos, erguendo-a à sua frente. Era mais pesada do que parecia, muito mais pesada do que agulha. O homem calvo fez estalar os dentes. — Não é assim, rapaz. Isto não é uma espada longa que precisa de duas mãos para ser brandida. — Pega na arma com uma mão. — É pesada demais, Arya justificou. — É tão pesada quanto precisa ser, para deixá-lo forte e para o equilíbrio. O buraco aí dentro está cheio de chumbo, exatamente para isso. Agora, uma mão é tudo o que é preciso. Arya tirou a mão direita do punho e limpou a palma suada nas calças. Segurou a espada com a mão esquerda. Ele pareceu aprovar. — A esquerda é boa. — Todo o que seja invertido atrapalhará mais seus inimigos. Mas está na posição errada. — Vira o corpo de lado. — Isso, assim. — Você é magro como o cabo de uma lança, sabia? — Isso também é bom. O alvo é menor. — Agora, o modo de agarrar. — Mostre-me. Aproximou-se e espiou-lhe a mão, afastando-lhe os dedos, rearranjando-os. — Assim mesmo. — Isso, sim. — Não aperte com muita força. — Não, não, não. Deve segurá-la de forma hábil. — Delicada. — E se a deixar cair? — Perguntou Arya. — O aço deve fazer parte do seu braço. — Disse-lhe o homem calvo. — Pode deixar cair parte do seu braço? — Não, não, não. — Durante nove anos, Círio Forel foi a primeira espada do senhor do Mar de Bravos. Ele sabe destas coisas. Escute o rapaz. Era a terceira vez que o homem a chamava rapaz. — Eu sou uma menina, objetou Arya. — Rapaz, menina, disse Círio Forel. — É uma espada. É tudo. Fez estalar os dentes. — Isso mesmo. É assim que se segura. — Não está segurando um machado de batalha, mas uma agulha. Terminou Arya por ele ferozmente. — Isso mesmo. Agora começamos a dança. — Lembre-se, criança, não é a dança de ferro de oesteiros que estamos aprendendo. A dança dos cavaleiros, que corta e bate. Não. Esta é a dança do espadachim. A dança da águia, rápida e súbita. — Todos os homens são feitos de água. Sabia disto? — Quando os perfura, a água jorra e eles morrem. Deu um passo para trás. Ergueu a própria lâmina de madeira. — Agora, tente me atingir. Arya tentou atingi-lo. Tentou durante quatro horas até ficar com cada músculo do corpo dolorido, enquanto Círio Forel fazia estalar os dentes e lhe dizia que fazer. No dia seguinte, começou o verdadeiro trabalho. PASTA 23 DAENERIS — O mar d'Otraque — disse Sor Jor a Mormont, ao puxar as rédeas do cavalo e parar ao lado dela, no topo da colina. A seus pés a planície estendia imensa e vazia, uma vasta extensão plana que atingia e ultrapassava o horizonte distante. — Foi um mar — pensou Dany. — Para lá do lugar onde estavam não havia colinas nem montanhas, nem árvores, cidades ou estradas. Há apenas a mata sem fim, cujas folhas altas ondulavam como ondas quando o vento soprava. — É tão verde — ela admirou. — Aqui e agora — concordou Sor Jor. — Tem de vê-lo quando floresce. — Flores vermelhas, escuras, de horizonte a horizonte, como um mar de sangue. E quando chega a estação seca, o mundo fica da cor de bronze velho. E isto é apenas a rana, menina. Há ali cem tipos de plantas, amarelas como limão siciliano e escuras como índigo, azuis e cor de laranja, e as que são como arco-íris. — E dizem que nas terras das sombras, para lá de Asirai, há oceanos de erva fantasma, mais alta que um homem a cavalo e com caules tão claros como vidro leitoso. Mata todas as outras plantas e brilha no escuro com os espíritos dos condenados. Os dothraquis dizem que um dia a erva fantasma cobrirá o mundo inteiro, e então toda a vida terminará. Essa ideia fez Dany se arrepiar. — Não quero falar disso agora — ela retrucou. — Isto aqui é tão lindo que não quero pensar na morte de tudo. — Como desejar, Caleci — Soljora disse respeitosamente. Dany ouviu o som de vozes e virou-se para olhar para trás. Ela e Mormont tinham se distanciado do resto da comitiva, e agora os outros vinham subindo a colina lá embaixo. Os movimentos da criada Iri e dos jovens arqueiros de seus cas eram fluídos como centauros, mas Viserys ainda lutava com os estribos curtos e a cela plana. O irmão era infeliz ali. Nunca deveria ter vindo. Magíster Ilírio insistira com ele para que esperasse em pentos. ofereceram-lhe a hospitalidade de sua mansão, mas Viserys nem quisera ouvir falar do assunto. Queria ficar com Drogo até que a dívida fosse paga, até ter a coroa que lhe fora prometida. E se ele tentar me enganar, aprenderá, para sua desgraça, o que significa acordar o dragão, ele garantira, pousando a mão na espada emprestada. Ilírio pestanejara ao ouvir aquilo e lhe desejara boa sorte. Dani percebeu que naquele momento não desejava ouvir nenhuma das queixas do irmão. O dia estava bastante perfeito. O céu era de um azul profundo e, muito acima deles, um falcão caçador voava em círculos. O mar de plantas oscilava e suspirava a cada sopro do vento, o ar batia-lhe mordo no rosto e Dani sentia-se em paz. Não deixaria que Viserys estragasse tudo. — Espere aqui — disse Dani a Sor Jorah. — Diga a todos para ficar. Diga que eu estou ordenando. O cavaleiro sorriu. Sor Jorah não era um homem bonito. Tinha pescoço e ombros de touro e rudes pelos negros cobriam-lhe os braços e o pescoço de uma forma tão densa que nada restava para a cabeça. Mas seus sorrisos davam conforto a Dani. — Está aprendendo a falar como uma rainha da Enéris? — Uma rainha, não — ela respondeu. — Uma caleci. Fez girar o cavalo e galopou sozinha pela encosta abaixo. A descida era íngreme e rochosa, mas Dani cavalgou destemidamente e o júbilo e o perigo daquilo eram uma canção no seu coração. Por toda sua vida, Viserys lhe dissera que era uma princesa, mas só quando montou sua prata é que Daenerys Targaryen se sentira como uma. A princípio, não fora fácil. O Calasar levantara o acampamento na manhã seguinte ao casamento, dirigindo-se para leste em direção a Valles d'Otraque, e no terceiro dia, Dani pensou que ia morrer. Feridas provocadas pela cela abriram-se no seu traseiro, hediondas e sangrentas. As costas ficaram em carne viva, as rédeas fizeram nascer bolhas nas mãos, e os músculos das pernas e das costas estavam de tal forma doloridos que quase não era capaz de se sentar. Quando caiu o crepúsculo, as criadas tinham de ajudá-la a desmontar. Nem mesmo as noites traziam alívio. Caldrogo ignorava-a enquanto viajavam, tal como a ignorara durante o casamento, e passava o começo da noite bebendo com seus guerreiros e companheiros de sangue, competindo com seus melhores cavalos, vendo mulheres dançar e homens morrer. Dani não tinha lugar naquelas partes de sua vida. Era abandonada para jantar sozinha ou com só Jorah e o irmão, para depois chorar até adormecer. Mas todas as noites, em algum momento antes da alvorada, Drogo vinha à sua tenda e a acordava na escuridão para montá-la tão implacavelmente como montava seu garanhão. Possuía-a sempre por trás, à moda d'Otraqui, e Dani sentia-se grata por isso. Dessa maneira, o senhor seu marido não podia ver as lágrimas que lhe molhavam o rosto e podia usar a almofada para abafar seus gritos de dor. Quando acabava, ele fechava os olhos e começava a ressonar baixinho, e Dani se deitava ao seu lado, com o corpo dolorido e machucado, com dores demais para dormir. Os dias seguiram-se a outros, e as noites seguiram-se a outras, até Dani compreender que não conseguia suportar aquilo nem mais um momento. Uma noite decidiu que preferia se matar em vez de continuar. Mas quando conseguiu adormecer nessa noite, voltou a sonhar o sonho do dragão. Daquela vez, Viserys não estava nele. Só ela e o dragão. Suas escamas eram negras como a noite, mas luzidias de sangue. Dani sentiu que aquele sangue era dela. Os olhos do animal eram lagoas de magma derretido, e quando abriu a boca, a chama surgiu rugindo num jato quente. Dani podia ouvi-lo cantar para ela. Abriu os braços ao fogo, acolheu-o, para que ele a engolisse inteira e a lavasse, temperasse e polisse até ficar limpa. Podia sentir sua carne secar, enegrecer e descamar-se. Sentia o sangue ferver e transformar-se em vapor, mas não havia nenhuma dor. Sentia-se forte, nova e feroz. E no dia seguinte, estranhamente, pareceu-lhe que não doía tanto. Foi como se os deuses a tivessem escutado e se tivessem apiedado. Até as criadas repararam na mudança. — Caleci — disse Jiqui. — O que se passa? Está doente? — Estava — ela respondeu, em pé, junto aos ovos de dragão que Ilírio lhe oferecera quando se casara. Tocou um deles, o maior dos três, fazendo correr a mão sobre a casca. Negro e escarlate, pensou, como o dragão no meu sonho. A pedra parecia estranhamente quente sob seus dedos. Ou ainda estaria sonhando? Retirou a mão, nervosamente. Daquela hora em diante, cada dia foi mais fácil que o anterior. As pernas ficaram mais fortes, as bolhas arrebentaram e as mãos ganharam calos. As moles coxas enrijeceram, flexíveis como couro. O cal ordenara a criada e ri que ensinasse Dani montar a moda dothraki, mas sua verdadeira professora era a potranca. A égua parecia conhecer-lhe os estados de alma, como se partilhassem uma mente única. A cada dia que passava, Dani sentia-se mais segura sobre a cela. Os dothraki eram um povo duro e sem sentimentalismos, e não tinham o costume de dar nomes aos animais. Portanto, Dani pensava no animal apenas como a prata. Nunca amara tanto coisa alguma. À medida que a viagem foi deixando de ser uma provação, Dani começou a reparar nas belezas da terra que a rodeava. Cavalgava à frente do calazar com Drogo e seus companheiros de sangue, e assim encontrava todas as regiões frescas e intactas. Atrás deles, a grande horda podia rasgar a terra e enlamear os rios e levantar nuvens de pó que dificultavam a respiração, mas os campos à sua frente estavam sempre viçosos e verdejantes. Atravessaram as colinas onduladas de norvos, deixando para trás fazendas de campos amurados, e pequenas aldeias onde o povo observava ansioso, de cima de muros brancos de estuque. Atravessaram pelo val três largos rios plácidos e um quarto que era rápido, estreito e traiçoeiro. Acamparam ao lado de uma grande catarata azul e rodearam as ruínas tombadas de uma vasta cidade morta, onde se dizia que os fantasmas gemiam por entre enegrecidas colunas de mármore. Correram por estradas valirianas com mil anos de idade, retas como uma seta dothraque. Ao longo de meia-lua, atravessaram a floresta de Icoor, onde as folhas formavam uma abóbada dourada muito acima deles, e os troncos das árvores eram tão largos como portões de uma cidade. Havia grandes alces naqueles bosques, tigres malhados e lêmures de pelo prateado e enormes olhos púrpuros, mas todos fugiram antes que o calazar se aproximasse, e Dani não chegou a vislumbrá-los. Por essa altura, sua agonia era uma memória que se desvanecia. Ainda sentia-se dolorida depois de um longo dia de viagem, mas, de algum modo, a dor incorporava agora certa doçura, e ela subia de boa vontade para a cela todas as manhãs, ansiosa por saber que maravilhas a esperavam nas terras que se estendiam à frente. Começou a encontrar prazer até mesmo nas noites, e, embora ainda gritasse quando Drogo a possuía, nem sempre era de dor. Na base da colina, as plantas ergueram-se à sua volta, altas e flexíveis. Trotando, Dani penetrou na planície, deixando-se perder na relva, abençoadamente só. No calazar, nunca estava só. Cal Drogo só vinha encontrá-la depois de o sol se pôr, mas as criadas a alimentavam, a banhavam e dormiam junto à porta de sua tenda. Os companheiros de sangue de Drogo e os homens de seus Kass nunca estavam muito distantes, e o irmão era uma sombra indesejada, dia e noite. Dani conseguia ouvi-lo no topo da colina com a voz esganiçada de raiva, enquanto gritava a Sor Jorah. Ela avançou, submergindo-se mais profundamente no mar Dothraki. O verde a engoliu. O ar estava enriquecido com os odores da terra e das plantas, misturados com o cheiro do cavalo, do suor de Dani e do óleo em seu cabelo. Cheiros Dothraki. Pareciam pertencer àquele lugar. Dani respirou tudo aquilo, rindo. Teve uma súbita vontade de sentir o chão debaixo dos pés, de fechar os dedos sobre aquele espesso solo negro. Desmontando, deixou a prata pastando enquanto descalçava as botas de cano alto. Viserys chegou junto dela tão subitamente como uma tempestade de verão, com o cavalo se empinando quando puxou as rédeas com demasiada força. — Como se atreve? Ele gritou com ela. — Dar ordens a mim? — A mim! Saltou do cavalo, tropeçando ao pisar no chão. Seu rosto estava corado quando se pôs em pé. Agarrou-a e a sacudiu. — Esqueceu-se de quem é? Olhe para você! Olhe para você! Dani não precisava se olhar. Estava descalça, com o cabelo oleado, usando couros Dothraki de montar e um vestido pintado que lhe fora dado como presente de noivado. Parecia pertencer àquele lugar. Viserys estava sujo e enodoado, vestido com suas sedas citadinas e cota de malha. Ele ainda gritava. — Você não dá ordens ao dragão. Entende isto? Eu sou o senhor dos sete reinos. Não receberei ordens de uma puta qualquer de chefe de horda. Está ouvindo? Introduziu a mão sob o vestido dela, enterrando dolorosamente os dedos no seio. — Está ouvindo? Dani o afastou com um forte empurrão. Viserys afitou-o com os olhos lilás incrédulos. Ela nunca o desafiara, nunca lutara. A raiva distorceu-lhe as feições. Ela sabia que ele agora a machucaria, e muito. Crack! O chicote fez um som de trovão. A ponta enrolou-se no pescoço de Viserys e o atirou para trás. Ele se estatelou na relva, atordoado e estrangulado. Os cavaleiros do traquis gritavam enquanto ele lutava por se libertar. O dono do chicote, o jovem Jogo, arriscou uma pergunta. Dani não compreendeu suas palavras, mas então Iri chegou com Sor Jorah e o resto de seu cas. — Jogo pergunta se deve matá-lo, Khaleesi — disse Iri. — Não — Dani respondeu. — Não. Jogo compreendeu aquilo. Um dos outros ladrou um comentário e os dothraquis riram. Iri disse a Viserys. — Quaro pensa que deve cortar uma orelha para lhe ensinar respeito. O irmão estava de joelhos, com os dedos enterrados sob os anéis de couro, gritando incoerentemente, lutando por ar. O chicote enrolava-se apertado na traqueia. — Diga-lhes que não o quero ferido — disse Dani. — Iri repetiu suas palavras em dothraqui. Jogo deu um puxão no chicote, sacudindo Viserys como uma marionete na ponta de uma corda. Ele se estatelou de novo, livre do abraço de couro, com uma fina linha de sangue sob o queixo, no local onde o chicote cortara profundamente a pele. — E aí Obrigado.